E olha esse caso aqui. Uma moradora de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, vai receber uma pensão alimentícia provisória, equivalente a 30% do salário mínimo, para custear os cuidados do cachorro de estimação que criava com o ex-marido. Os R$ 423 serão destinados mensalmente para o tratamento das doenças do cão. Ao recorrer à justiça, a mulher relatou que não teve filhos com o ex, mas adquiriu o animal quando ainda estavam casados. O cão sofre de insuficiência pancreática exócrina, uma doença que demanda cuidados especiais e atualmente está sob os cuidados de uma tutora. O juiz da primeira vara cível da comarca de Conselheiro Lafayette, espanher Walicen Vazleite, considerou que se trata de uma relação familiar multispécie, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que reconhece o vínculo efetivo entre animais e seus humanos. Para embasar o pedido, a tutora anexou ao processo vídeos, fotos e documentos. Nos exames apresentados para a justiça, o nome do réu consta como cliente e proprietário do animal. O juiz agendou uma audiência de conciliação e, se ambas as partes não entrarem em acordo, o prazo para contestação será iniciado. E o processo segue os trâmites regulares até o agendamento do julgamento definitivo.